Vai devagar Devolva Direito Direito Ia Ligue na frente no caminhão de bombeiro, já diminuiu Olha aqui que dá mais espaço pra gente pensar em razão Ziga o motor Ok, aparentemente a nossa situação é uma loja de conveniência do imposto de gasolina Parece que um grupo de drogados parou na loja e eles estão um tempo sem consumir A ideia deles basicamente foi roubar a loja de conveniência por conseguir esse dinheiro Deu errado, eles fecharam, barricaram e agora estão com reféns lá dentro Nosso foco principal agora é resgatar os reféns com vida Segundo foco é trazer o pessoal de volta, eles estão drogados e não vão ter alguém de propósito, ok? Ok Mas a gente tá A gente tem uma entrada na loja de conveniência pelo fundo e a parte da frente é toda de vitro, então não tem como chegar por lá O teto Não sei se tem acesso pelo teto A gente pode checar Vamos aproximar da loja de entrada A gente pode prever o que elas podem fazer e eles estão parando com os negocios Acho que elas estão tranquila aqui, né? O pessoal está fazendo a contenção Posso subir por aqui ó, tá sim? Não dá não, é muito alto lá, não dá não Muito alto Dá não, é muito alto Ah, pra ele não parem sentindo essa merda A gente tem a porta Cuidado aí Tão não whispering, Marcel? Tô, tô não whispering Tinha qual é aquela ponta ali, se tem alguma coisa aí? É, aqui não tem nada não Ah, a ponta parece limpa Quer entrar pelo fundo mesmo? Quer que jogue uma flash mag? Não precisa Tá pra gente Segura aí, segura aí Ah não, tem um sniper lá Deixa eu abaixar pra dar ângulo Posso atacar uma posse abrir? Tão preparados? Pega aí, segura, segura É, se a gente abrir aqui no fundo Eu acho que eles executam o pessoal lá na frente O que? Tem que pegar uma equipe no fundo E tem uma equipe pronto na frente Pra proteger o pessoal da frente Eu vou lá Pega aí não, não vai sozinho não Vem cá Cavanha e dourado Se eu vou entrar pelo fundo Quando eu andar Eu vou posicionar na frente Tá, beleza Fizou o caralho Aí quando você quiser abrir Eu vou jogar a flashbang lá Tá, só não fica na reta da porta aí Se os cara fuzilar pra não pegar em tu, tá? Uhum Acho que ela vai abrir pra fora Tá vendo a dobradiça aqui? Acho que ela vai pra dentro Ah, não é A dobradiça tá aqui Beleza Deixa eu já passar pra esse lado Bem observado a dobradiça ali Vai abrir pra fora Aí fiquem atentos Se prepare Já fica com a flashbang na mão, hein? Tá na mão Podem ir Entrando Contato aqui Deu os contatos Caraca, deu uma travada aqui Caminha Ah, ah Posso? Posso abrir? Pode Flash preparada? Tá na mão Não precisa bengar Não penga Não precisa bengar Não penga Não precisa bengar Samar Opa Tá limpo, tá limpo Ok, tá limpo Tem um cara aqui em pé, hein Armado O refém vai morrer aqui É, o cara sumiu Ué, o cara sumiu Porra, já tô subindo Não está O cara que morreu Com a vantagem Eu vou Tratando um cara aqui nos fundos Ele já morreu Era até o pessoal ferida E eu te cheguei Tô vendo O cara que morreu Eu vou Tratando um cara aqui nos fundos Vamos morrer Um cara que morreu Tratando um cara aqui nos fundos Tá quase morrendo Você já não morreu Vamos lá. Vamos lá, faz a batida, certo? Pegando um atalho aqui. Alguém tem sangue ali? Eu tenho soro, tá? Tô com um suspeito ferido aqui, tô levando pra fora também. Eu tenho um sangue aqui também, eu tenho um sangue pra quem não precisar. Coloca nesse cara caído aqui. Deixa eu passar, que eu tô com ferido aqui, ó. Eu tô com ferido aqui. Esse cara aqui tá morrendo já. Precisa botar sangue nele urgente. Eu tenho um gemado, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho um gemado já. Tá o gemado já, eu tenho um gemado já. Tem que tirar, tem que tirar ali pra eu passar com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai morrer esse cara. É bide de sangue ou... Bide de sangue? Esse cara... Bota no braço de sangue aqui. Ah, tá. Tem mais? Não, não. Eu tenho um bombardeio aqui. Eu acho que ele tá fechado. Esse morreu. Tentei, mas já era. O Campyval morreu? Não, esse cara aqui morreu. O Campyval. Não. Tem um corpo morto, vamos lá, tá aqui na frente. Eu vi um oficial ferido, mas a gente tava lá dentro. Quem é que tava com ele? Quem é esse caído? É o Campyval. Vamos ajudar a tratar aqui. Eu tô dando meu sangue pro... Pro... Não dá nada, não dá nada. Quem tá tratando ele? Tá bem? Ele tá com pouco... Tá com pouco sangue? É, tá normal. Pulso tá normal. Pressão arterial dele, deixa eu ver. Tá alta. Tá alta. Pressão arterial tá alta. Abriu o torso. Tô fechando o torso aqui. Tá. Tá. Tô se fechou. Cabeça. Checar vias aéreas. Opa! Vê as aéreas dele, tá? Tô tentando tirar o vômito. É, vias aéreas dele. Limpei as aéreas dele. Limpei as vias aéreas dele, tá? Quer que bote o Guedel? Já tá. Já tá? Vai ver. A vias dele tava misturando por o vômito. Eu tirei agora. Beleza. Eu vou botar soro nele. Vou botar um soro. Vamos ver se ele levanta. Fica esse cardíaco normal, pressão sanguínea, pressão arterial está alta. Está em choque. Estou sabendo de novo. Beleza. Para sua arteira normal, era para levantar, hein, garotão? Era para levantar. O mato está preguiçoso. Deixa eu ver zero de novo. Vou botar mais um soro, velho. Está aqui com perder um pouco de sangue. Vou mandar soro no garoto. Vamos ver se levanta. Já era para ter levantado. Pressão está normal e a frequência cardíaca está normal. Eu acho que ele está de sacanagem. Ele está com sono. Frequência cardíaca normal. Parece que ele está engasgando agora, hein, pelo barulho. Cabeça, deixa eu ver, checar as vezes aéreas. Tá, não preciso. Vias aéreas está ok. Vamos ver a reação. Ele está vomitando. Ele está vomitando. Mas eu estou checando as vias aéreas dele aqui, entendeu? Está limpa. Não, está limpa, está limpa. Está limpa, não precisa. Ele já era precisado de opção. Ele está sangrando. É, não, abriu de novo o torço. Estou fechando, estou fechando. Estou fechando, já estou fechando. Cancela, cancela. Vai gastar mandagem a toa. Tem que ficar checando o pulso e espera ele reagir. Frequência cardíaca normal. Pressão sanguínea dele já está normal de novo. É, Marcelo. Está ouvindo aí, Marcelo? Jogar ele na bolsa, né? Caralho, o cara já está... Deixa eu ver a vias aéreas de novo. Ele precisa de sucção, é só dar um head turn. Já está fazendo head turn já, Marcelo? Eu fiz aqui, mas não deu certo, não. Ah, você tem que fazer de novo. Toda vez que der isso, você faz de novo. Isso. Vai tentar um, mano. Foi e tenta de novo, que aí vai. Ai, já está como perder um pouco de sangue. Eu já dei... Eu já dei... Meus dois suros nele. Dois lindos suros nele, eu já botei. Vê se tem ambulância. Deixa eu ver se ele tem ambulância. Boa. Arrumei. Arrumei um soro. Na ambulância. E cadê o corpo dele? Ah, ele levantou. Voltou mais? Voltou mais? Ele levantou. Não, hein. Eu não entendo que não, hein. Ah, tá. Voltou. Ah, ele levantou. Estou falando. Beleza. Tem que recolher as armas aí dos caras mortos aí, ó. Recolheram as armas? Já pegou o corpo? Recolheu as armas? Já mantém força, não. Mas esse você bota na mochila, filho. Joga no carro, entendeu? Entendeu? É, não. Já levaram tudo, já. Pronto. Pronto. Liberado já, tá? Liberado. Todas as armas recolhidas já, liberado. Peraí, imprensa. Peraí, imprensa. Liberado. Agora é só voltar pra viatura, né? Peraí, também imprensa. Peraí, não tem que ver isso aqui, hein. É, é isso aí. É, é isso aí. Peraí, porraí. Peraí, é isso aí. É, é isso aí. Peraí, não tem que ver Peraí, não temo? Peraí, não tem nem que ver. Peraí. A CIDADE NO BRASIL